Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui porque é que a gente não tem gravado o vídeo esses dias e a gente tem colocado no canal pra vocês assistirem como algumas pessoas já sabem, a gente ainda não mora no sítio a gente mora na cidade ainda, e tá construindo aos poucos, trabalhando aqui na cidade, eu trabalho em supermercado a gente tá construindo o nosso sítio, né, terminando graças a Deus, tá bem próximo agora a casa tá pronta, né, falta só colocar a cerâmica e fazer encanação, pintar a casa tem umas coisas no sítio também que a gente quer organizar e comprar uma moto, uma motinha também pra andar no sítio, né tem que ter uma moto pra andar lá mas por enquanto a gente mora ainda em Paulista cidade de Paulista, em Pernambuco, aqui do Recife e aqui a gente trabalha no supermercado, né, como eu falei pra vocês lá no interior perto do sítio lá, não tem emprego é muito difícil, né, talvez agora tenha quando a gente for pra lá, mas a gente veio pra cá porque não tem emprego aí eu vou tá mostrando pra vocês um pouco aqui do meu trabalho, o que é que eu faço aqui, né pra poder conseguir as coisas, né como foi que eu cumpri o meu sítio de que forma eu trabalhava pra comprar o meu sítio eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do meu trabalho aqui no Recife eu sei que o canal é falando sobre roça, né mas talvez sirva de incentivo pra algumas pessoas que querem também morar no sítio, trabalha na cidade, mora na cidade vou mostrar pra vocês um pouquinho, só um pouquinho do meu trabalho aqui no Recife o que é que eu faço no mercado, né porque a gente não pode ficar filmando muito eu filmo só um pouquinho e colocar alguma foto pra vocês aqui também do que eu faço lá, pra vocês verem, né nossa correria, mas tá bem fácil, mas a gente tá embora eu acredito que daqui a uns três meses, né talvez daqui a um mês, não sei daqui a dois ou três meses a gente vai embora pra lá, né e eu peço a vocês aí que é inscrito no nosso canal, né continue nos acompanhando continue assistindo nosso trabalho, né nossos vídeos que a gente já tinha gravado a gente também precisando completar as horas, né a gente também quer muito monetizar o canal pra poder nos ajudar também no sítio, né porque lá é difícil de emprego a gente tá indo mais pra fazer plantação viver da roça mesmo e agradeço a todos vou colocar agora umas fotos aqui pra vocês verem, né e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma